Você sabia que existem configurações dentro do PUBG Mobile que elas são voltadas para os jogadores que não utilizam giroscópio? Se por um acaso você utiliza giro e está com algumas dessas funções ativadas, isso vai prejudicar aí o seu desempenho. Então no vídeo de hoje eu vou trazer cinco configurações para você alterar e deixar o seu jogo otimizado para a sua gameplay sair daquele jeitão, fechou? Então bora lá então, a primeira delas que eu vou exemplificar aqui para você é o seguinte, se você abrir aqui o seu HUD você tem dois botões de disparo, a maioria das pessoas sabem dessa, mas preste atenção, o botão que está com o projétil virado para a esquerda, que é este aqui, quando você toca nele e arrasta o seu dedo na tela você controla a câmera do personagem, isso mesmo, você vai controlar o recuo do boneco simplesmente por arrastar o dedo nesse botão. Agora, este botão já não tem essa função, mas o que muita gente não sabe é que existe outra configuração para quem não usa giro e talvez no seu jogo vai estar ativada. Preste atenção, se você vir aqui em controles, controles avançados, descer bem aqui para baixo e vir aqui em aceleração de deslize horizontal, a sua está ativada ou está desativada. Se a sua aceleração de deslize está ativada, preste muita atenção, se você utiliza giroscópio, você não vai precisar desta função, ela não veio desde o início das configurações do jogo, ela foi adicionada em uma atualização, e o que acontece é que ela vai servir muito mais para jogadores que não utilizam giroscópio, já que eles precisam arrastar o dedo em velocidades diferentes para poder alcançar um resultado diferente. E isso é exatamente o que a aceleração de deslize faz. Preste atenção, se eu arrasto meu dedo nesta velocidade aqui na tela e estou com a aceleração de deslize horizontal ligada, nada vai acontecer, porque eu estou arrastando meu dedo devagar. Então, nada vai diferenciar de eu estar com a opção habilitada ou desabilitada. Mas, se eu venho aqui agora e habilito essa função e arrasto o dedo rápido na minha tela, eu vou ter um campo maior de alcance independente se eu esteja com mira ou não, entendeu? Então, isso aqui é importante eu saber, já que quem utiliza somente o dedo, ele vai precisar sim desse tipo de função. E, se você é uma pessoa que fica nervosa, que às vezes apavora dentro do jogo ou que às vezes erra alguma coisa básica, infelizmente essa opção aqui, ela pode estar fazendo com que você perca a trocação toda hora, entende? Porque, se você arrastar o seu dedo rápido demais por nervosismo, pressão ou qualquer outra coisa, você vai acabar passando do alvo. Então, é necessário para os jogadores que utilizam o giroscópio que você desative essa função. Você já aprendeu alguma coisa nesse vídeo? O vídeo ainda nem acabou e você está apto a alterar condições dentro do seu jogo que vão te fazer melhorar a sua jogabilidade. Agora, imagina só, você com o treinamento intensivo ao seu dispor, você vai conseguir evoluir não com dicas simples como essas, mas com dicas consistentes onde eu simplesmente vou pegar na sua mão e te levar no local onde você precisa estar para ter uma jogabilidade do jeito que você sempre quis. Então, basicamente, no treinamento intensivo, a gente tem temas que vão alterar a sua jogabilidade o mais rápido possível. E você ainda vai contar com diversas funcionalidades extras. Lá tem funções, lá tem calculadora de sensibilidade, tem grupo de alunos, tem uma diversidade de coisas que vai te fazer evoluir no Club G Mobile. Quando você se rodeia de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, você com certeza vai ter uma facilidade muito grande para poder alcançar esse objetivo. Então, para isso serve o meu grupo de WhatsApp, onde eu estou. Está alguns streamers ali, alguns pro players que estão com essa mesma mentalidade. Alguns alunos que evoluíram muito também vão te ajudar ali a chegar nesse objetivo. Então, não perde tempo. O treinamento está com o menor preço do ano naquela promoção de fim de ano que você sabe que vale a pena pegar. Então, se você ainda não pegou, pegue agora para você melhorar a sua jogabilidade. Fechou? Pensa na situação. Você já vai trocar tiro com o inimigo que está atrás do muro desse jeito e acabou subindo no muro sem querer e o inimigo acabou te matando? Isso acontece porque você não utiliza o botão saltar e escalar separado. Saltar e escalar separado nada mais é do que você ter dois botões, um para o boneco simplesmente pular e outro para ele subir em cima de obstáculos. Você precisa separar esses dois botões para que a sua jogabilidade seja compatível com o seu desejo. Entendeu? Para fazer isso, você vai clicar em configurações, vai clicar em controles avançados, logo aqui em cima, na parte direita, na coluna direita, a segunda opção, saltar e escalar. Você vai separar esses botões e preste atenção que agora vem o macete. Você gosta do macete? Então, vem com nós. O botão de saltar, você vai deixar ele no local onde ficaria o seu botão unido. O botão de escalar, você vai trocar ele de lugar. Porque se você deixar o escalar no mesmo lugar, nada vai mudar. Nada vai fazer diferença. Até porque, olha aqui, eu tenho o botão, estou apertando ele, certo? Se eu não estou perto de uma parede, se eu não estou perto de algo escalável, o personagem vai continuar pulando normal. Entendeu? É por isso que quando você for separar os botões, o de saltar vai ficar no lugar principal do seu HUD. Beleza? Bora passar para o próximo. Outra função que necessariamente você precisa mudar agora é equipar arma branca automaticamente. Se você tem essa função ativada, toda vez que o seu personagem guardar a arma igual o meu está aqui e ele tiver uma arma branca, ele vai segurar ela na mão automaticamente. Não importa qual dessas armas tenha, a velocidade de corrida não vai ser alterada, tá? Mas se você guarda a arma e já pega a faquinha, você vai ter muita vantagem naquele tipo de trocação. Todo mundo sabe, a gente tem o Paralyze como streamer brasileiro, que está jogando muito, muito bem com a adaga. Ele está arremessando ela e está acertando vezes consideráveis. Então, para você obter o mesmo resultado e ser efetivo, você precisa ter a sua adaga na mão, o seu pacão com um clique a menos. Você está entendendo? Então, equipe agora essa função porque você não vai perder nada por isso. Entendeu? Então, bora passar para o próximo também. Você já ajustou a sua sensibilidade de câmera de visão livre? Se você tocar aqui em configurações sensibilidade, arrastar toda a sua tela para baixo, a gente tem essa sensibilidade aqui, responsável pelo olhinho, quando você gira ele e responsável por veículos. Quando você for ajustar essa sensibilidade, você nunca vai ajustar pelo veículo. Pelo veículo, eu digo, quando você está dentro do carro e quer fazer um giro aqui, ó. Você não vai ajustar ela pelo veículo, você vai ajustar pelo olhinho. Se a sensibilidade estiver muito sensível, você vai acabar sofrendo dificuldades daqui na hora de utilizar o olhinho. Mas, aqui no carro, toda a sensibilidade de todos os aparelhos são mais duras do que o normal. Eu penso que isso o jogo deveria corrigir. Se ele corrigir um dia, eu trago avisando vocês. Mas agora, bora lá para o olhinho. Se eu estou aqui com qualquer arremessável na mão e eu armo ele e eu quero utilizar o olhinho, eu preciso de uma sense rápida o suficiente para eu fazer esse movimento aqui, ó. Rápido. Esse movimento de descida, tá? Esse movimento aqui. Muita gente, na hora de utilizar o olhinho, acaba se embananando porque a pessoa toca no olhinho e mexe ele, é para os lados, tá? Mexe ele para cima. E isso jamais será necessário de você fazer. Se você quer usar o olhinho junto com o arremessável, a única movimentação que você irá fazer é movimentá-lo para baixo. Entendeu? Então, você vai configurar toda a sua sensibilidade de câmera visão livre, igual está aqui, através do olhinho. Se você colocar um valor na personagem veículo, você pode simplesmente copiá-lo para primeira pessoa personagem, porque praticamente não vai ter nenhuma diferença. E agora, neste caso de câmera de paraquedas, você vai precisar testar. Os tablets, não importa qual marca, não importa qual ano, normalmente a sensibilidade é muito dura. Se você joga no celular, provavelmente você vai utilizar isso aqui, mais ou menos de 180 a 200. 180, 300, tá? Então, você vai testar aí e depois vai deixar aqui embaixo nos comentários qual foi o valor que ficou interessante para você. Ajuste de distância focal também é uma função que ela precisa ser configurada corretamente. Quando você pega uma 8X e quer reduzi-la para uma 4X ou algo entre esses dois termos, ou você pega uma 6X e também quer reduzi-la, você tem duas opções. A primeira delas é aqui, ó. Você toca no botão de ajuste focal e depois você vem e arrasta aqui lentamente do jeito que você quer. Quando você reduziu o quanto você quis ou esticar, você toca de novo para fechar. Imagina quantos toques você precisou dar na tela, sendo que você podia clicar aqui em configurações, controles básicos. Logo aqui, ó, eu vou alterar o ajuste de distância focal para o segurar. E quando eu precisar fazer isso aqui, eu simplesmente vou tocar na cabeça aqui do ajustar e vou arrastar o meu dedo. Olha aqui, ó. Quando está na opção de segurar, se eu toco uma vez só, ele não mantém aberto, tá vendo? Isso aqui significa que eu preciso tocar o meu dedo e arrastá-lo para chegar no objetivo. Desse jeito aqui é muito mais rápido e você vai acabar fazendo funções que em outra hora você demoraria muito e agora você vai estar bastante rápido. E esse aqui é o vídeo. Me conta aqui quais configurações você não tinha ativado e você teve que mudar. Me conta também se existe alguma dúvida relacionada a qualquer configuração do jogo. vai que eu traga aqui nos nossos próximos vídeos. Quero também o feedback de vocês. Se vocês desejam ter vídeos de dicas ou se eu posso continuar com os reels, comenta aqui embaixo também, fechou? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. É nóis. E fui. E aí E aí E aí